Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. E o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, divulga hoje o resultado da seleção do primeiro semestre. O programa oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. E nós vamos conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Thaisa, boa tarde a todos. Pois é, Thaisa, os estudantes pré-aprovados devem ficar atentos, já que eles têm entre amanhã e quinta-feira para complementar na inscrição no portal FIES Seleção. A lista final dos aprovados vai ser divulgada no dia 12 de março. Segundo o balanço divulgado pelo MEC, até a última sexta-feira, que foi o último dia de inscrição no FIES, o sistema registrou mais de 440 mil inscrições. Para esta edição, são ofertadas 155 mil vagas das 310 previstas pelo FIES para este ano. Dessas, 100 mil são a juros zero, que são destinadas a estudantes com renda familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. Então, o estudante que quer conferir se o seu nome está na lista dos pré-aprovados, deve acessar aí o portal FIES Seleção. Thaisa, com você. Muito obrigada, Ney, pelas informações. A receita federal alerta para golpe que está sendo realizado. É realizado por carta e não por e-mail, como tem sido mais comum. Os bandidos voltaram a enviar para os contribuintes correspondências para a residência, com uma intimação para regularização de dados cadastrais. No comunicado, há um endereço eletrônico para acesso e atualização de dados bancários. De acordo com a Receita, o endereço informado não tem nenhuma relação com o site da Receita. Apesar de conter a marca do órgão, é preciso ter muita atenção, porque a carta é uma tentativa de golpe. Ao receber, destrua a carta e jamais acesse o endereço eletrônico indicado. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um novo medicamento para tratar pacientes com as formas mais agressivas da esclerose múltipla. Foram nove anos de idas a médicos e vários exames, alguns bem dolorosos, até que o servidor público, Paulo Roberto, descobrisse o que estava acontecendo com sua saúde. As dores nas juntas e a incapacidade de ficar em pé por muito tempo eram sintomas da esclerose múltipla, doença inflamatória do sistema nervoso central que provoca lesões no cérebro e na medula óssea. Graças ao medicamento, que pega de graça no Sistema Único de Saúde, o SUS, a doença está controlada e Paulo consegue fazer todas as atividades do dia a dia normalmente. Continuo trabalhando, apesar que eu poderia ter aposentado, mas eu prefiro estar trabalhando, então continuo trabalhando, exercendo minhas funções. Estima-se que 15 a cada 100 mil brasileiros, assim como Paulo e Roberto, convivam com a esclerose múltipla no Brasil. E agora eles têm mais um medicamento para ajudar no controle da doença. É o ocrelizumabe, substância que acaba de ser aprovada pela Anvisa. Além dos sintomas que Paulo tem, a esclerose múltipla pode causar visão dupla, dificuldade em controlar as fezes e a urina e desequilíbrio. A doença pode se apresentar na forma remitente e recorrente, em que pacientes passam por surtos temporários e logo se restabelecem. Mas também pode vir em formas mais agressivas, com sintomas e sequelas que aumentam a cada dia. E é para combater essas formas que a Anvisa autorizou a comercialização do ocrelizumabe. O ocrelizumabe veio como uma verdadeira dádiva para esses pacientes, porque é uma esperança de controle nesse grupo de pacientes com formas progressivas. O Ministério da Saúde estima que 15 mil pacientes com esclerose múltipla estão em tratamento no Sistema Único de Saúde. O SUS oferece 44 procedimentos clínicos e de reabilitação e mais seis tipos de medicamento para combate à doença. A Força Aérea Brasileira foi responsável no fim de semana pela substituição da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília. Turistas e moradores prestigiaram o evento. Faça chuva ou sol, o primeiro domingo de cada mês é dia de troca da bandeira nacional, hasteada na Praça dos Três Poderes. Neste mês, o evento ficou a cargo da aeronáutica. E como é tradição, a cerimônia teve a salva de 21 tiros de canhão, desfile de grupamento militar e apresentação de banda de música. O público compareceu para prestigiar a solenidade. Alguns acompanharam pela primeira vez, outros já participaram em outras ocasiões e sempre percebem alguma novidade. Tem a aeronáutica, tem a marinha, tem o exército, então nunca é repetitivo, sempre é diferente. Gostei muito do evento e realmente tem um simbolismo muito grande e a formatura muito bonita, com certeza superou todas as minhas expectativas. E mesmo para quem sempre participa, é como se tudo fosse novo a cada cerimônia. É uma emoção que é sempre renovada, a gente poder fazer essa formatura, fazendo referência, uma reverência à bandeira nacional, um dos nossos símbolos nacionais, ao lado do brasão, do selo e do hino nacional. Tudo nessa cerimônia tem um significado. Esse mastro, por exemplo, é uma estrutura em forma de cone com 100 metros de altura, formada por 24 hastes, que na década de 1970 representavam os 24 estados brasileiros que existiam na época. A bandeira lá de cima, com seus 286 metros quadrados, vigia os três poderes aqui embaixo. Bem mais do que uma cerimônia que se repete todo mês, a troca da bandeira é um ato que desperta o sentimento cívico e o culto aos símbolos nacionais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.